Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali e no céu um montão de luzes, luzes piscam, diminuem, aumentam Nossa mano, ele tá tipo um ciclo, tá ligado? Várias coisas Tá mesmo, tipo, rodando, pô Olha lá, não é possível que isso é um planeta não, mano Caralho, legal Como tá aqui? E você aí de casa, já viu um objeto voador não identificado? Acredita em disco voador? E em ET? Olha aqui, ó, tem um bem ao meu lado, tudo bem? Você veio sempre aqui? Não, gente, ele não tá afim de papo E ele vai comigo agora, sabe pra onde? Pra Braslândia, sabe por quê? Porque dois jovens afim de ter visto objetos voadores não identificados lá nas Redondezas Será que é verdade? Vem comigo, vamos? Nós acabamos de chegar em Braslândia e é aqui, ó, que mora o Bruno Foi ele quem enviou o vídeo pra produção aqui da Record TV sobre um objeto voador não identificado Seria um OVNI que ele viu no céu? Mas quem vai contar essa história pra gente é ele Vamos ver se ele tá aqui Bruno! Ô de casa! É aqui que mora o Bruno? E aí, Bruno? Tudo bem? Foi você que gravou o vídeo e mandou pra gente? Foi eu que gravou o vídeo do OVNI As imagens foram registradas aqui da rua Era por volta de nove e meia da noite quando o Bruno olhou pro céu e se deparou com a imagem luminosa e decidiu registrar Eu saindo aqui, eu comecei a olhar pra cima ali, pro céu, entendeu? E eu olhando, avistando, avistando, comecei a ver uma luz assim, entendeu? Brilhando porque realmente não era uma estrela, né? Porque estrela não brilha desse jeito Aí eu fiquei sem acreditar e chamei o Wesley Falei, pô, vou chamar o Wesley porque se eu não chamar, ninguém vai acreditar, né? Se não tiver uma pessoa pra testemunhar ainda com as imagens também Então, não acreditei no começo Eu tava no computador lá dentro E aí quando ele começou a me gritar Eu falei, ah, não vou ver, isso aí deve ser besteira Aí ele insistiu muito E eu acabei vindo E aí quando eu vi Eu vi como se fosse um núcleo girando e trocando de cores Só que Eu falei, ah, isso aí deve ser um drone, alguma coisa, nada a ver Só que quando ele Ele gravou e postou no stories do Instagram Mandaram pra gente a publicação da gravação do Rio de Janeiro Que era quase a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa do... daqui E aí eu comecei a assustar Eu falei, ah, isso aí... Não é drone, não É, não é drone Será que o Bruno viu um OVNI? Cara, eu não consigo identificar, realmente Eu não consigo porque... Só quem explica mesmo é Deus, né? Ninguém pode falar que é um... Um marciano, um extraterrestre, ninguém pode falar nada, né? Você acredita em ET? Acreditar? Eu não acredito não Acredito que tem a vida fora, né? Fora desse planeta Acredito que sim E desculpador? Desculpador, acredito também, né? Mas só que ET, ET mesmo a gente não pode... Não pode... Como é que se diz? Confirmar, né? Então Eu não sei o que eu vi Mas eu sei que não foi algo normal Porque... Assim, está aparecendo no Brasil todo, quase, né? Pelas gravações que estão aparecendo aí, então... É... Eu sei que não é algo normal No Jardim Botânico, o morador também registrou a imagem de um objeto luminoso no céu No vídeo, ele brinca que pode ser um disco voador Atenção, disco voador em Brasília Este ufólogo da Universidade de Brasília explica o que pode ser o objeto visto no céu Essa imagem mostra um objeto de cor verde Que, na minha opinião, trata-se do cometa Swan Que foi recentemente descoberto E que tem sido visto com uma frequência muito grande aqui no nosso planeta Muitas vezes as pessoas se confundem realmente com cometas e com satélites Creio que este seja o caso dessa imagem Debido a pouca qualidade da imagem Nós não podemos determinar o que ele seria realmente Dá para notar, entretanto, que fazer uma referência entre o telhado das casas Da onde ele foi filmado Parece não ser um objeto muito grande Mas está a uma grande distância E quando a gente fala que é um objeto voador não identificado Que este é o caso Pode tratar de drone, balão, helicóptero, avião Várias Tem uma gama muito grande de possibilidades de tratar-se esse objeto É bom lembrar que, sendo OVNI Não significa necessariamente Que seja uma espaçonave extraterrestre Vinda de outro planeta nos visitar Aqui não é 9, não Claro que é, está parada há muito tempo Desde que eu vim aqui para fora Cara, que legal Eu não acredito E eu não acredito ! Tchau.